Ae rave das favelas, brabo de verdade, hein? Brabo de verdade, hein? Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se lindando aí DJ é rico e de ferrado Isso, a do outro não mostra Ae se essa buceta falar sei quanto pau levou E a dedura ao DJ Piu, que também já empurrou E a dedura ao Henrique, que também tá vendo Ai, se essa você tá falando assim, quanto o pau levou E a dedura ao Henrique, que também já empurrou E a dedura ao DJ Piu, que também já empurrou Mas quem cheira é quem é safada, quem cheira é quem é X9 Quem cheira é quem é safada, quem cheira é quem é X9 Tá dedurando que o DJ Piu te foge Tá dedurando que o Henrique te foge Tá dedurando que o DJ Piu te foge Tá dedurando que o Henrique te foge Pode divulgar, nós não ligar pra nada O Piu Henrique só quer te tacar vara Pode dedurar, nós não ligar pra nada O Piu Henrique só quer te tacar vara O Piu Henrique só quer te tacar vara O Piu Henrique só quer te tacar vara Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se me engana aí DJ Henrique de Ferraz Isso, a doutora mostra E a dedura ao DJ Piu, que também já empurrou E a dedura ao Henrique, que também tá E a dedura ao DJ Piu, que também já empurrou E a dedura ao DJ Piu, que também já empurrou Mas quem cheira é quem é safada, quem cheira é quem é X9 Que cheira é quem é safada, quem cheira é quem é X9 Tá dedurando que o DJ Piu te foge Tá dedurando que o Henrique te foge Tá dedurando que o DJ Piu te foge Tá dedurando que o Henrique te foge Pode divulgar, nós não ligar pra nada O Piu Henrique só quer te tacar vara Pode dedurar, nós não ligar pra nada O Piu Henrique só quer te tacar vara O Piu Henrique só quer te tacar vara O Piu Henrique só quer te tacar vara